Salve, salve galetinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma coisa aqui na área, mando cheirando, eu fiz umas localizações de área do evento dos traficantes, e baú do naufrágio, pra hoje tá dia 2 de março de 2024, beleza? Galera, o primeiro traficante, já vou te falar pra vocês, tá aqui no terminal, vem aqui próximo a essa máquina de protocolo, é esse carinha que tá bem aqui, tá? Vou fazer o vídeo de hoje direto, vou mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é o primeiro, ele tá pagando melhor na metafetamina, e lembrando que pra você vender esses produtos pra ele, você precisa ter esses esquemas ativos, certo? Esse aqui é o primeiro traficante, a localização dele, ó, também aqui no terminal, terminal embutando a way, né? Você vem de lá, ou saindo aqui do evento de Los Santos Custom, você vai descendo pra cá, você vai encontrar ele aqui no terminal. Essa aqui é a primeira localização, beleza? Então, se já deixa o like aí, se você tá atrás dessas localizações, lembrando que essas localizações vão valer a sua mente pra hoje, tá beleza? E daqui, galera, se você fizer essa roda aqui, você vai conseguir pegar os três traficantes bem passando, então, nossa, tá aqui, ele, normalmente é essa mulher aqui, sempre vai ter um NPC mulher nesse ponto aqui, eu ainda não vi nenhum homem nesse ponto aqui, você fala aqui com ela, ela tá pagando melhor aqui na Pecônia, tá? E tem meta, toca aí, o melhorzinho é essa aqui que ela tá pagando, essas são os três traficantes, beleza? Essa aqui é a localização dela, e a posição no mapa, tá? Vou mostrar aqui, ó, Muri-se atrás de Los Santos Custom, e eu vejo um clicar de Los Santos, vai tá encontrando aqui, ó. Pronto, tenho, zero. E essa aqui é o ciclo, que tá sempre sempre naquela localização, é aqui em cima desse café aqui, tá? É o Cool Beans, e aqui em cima você vai estar encontrando o nosso terceiro traficantes da data de hoje, só pra você subir aqui essa escada, você vira aqui, ó, e aqui você encontra ele, tá? Normalmente também aqui, sempre é uma mulher que tá aqui nessa localização, e essa mulher aqui, tá? Chegando aqui, é só você vender esses produtos, e ela também tá pagando melhor na verdinha, tá? Que é o produto que ela tá pagando melhor. Então, assiste as nossas três localizações dos traficantes, beleza? Deixa o like. E já vamos lá, eu mostrei aqui, vamos lá. Vou mostrar aqui, não, 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 não mostrei. Você vê a localização dela, eu gosto de ver assim, que você vai estar encontrando aí a terceira traficante, beleza? E agora vamos lá, então, para a localização da Ganvan, e depois do bolo do Naufrágio, se mostra. Você já vai estar aparecendo no seu mapa, e a localização da Ganvan, que tá aqui embaixo, tem esse estacionamentozinho aqui, ó, se você entrar aqui, tá aqui a Ganvan de hoje, tá? Lembrando que as armas da Ganvan, elas trocam todas as quinta-feiras, tá? E pra essa semana, a gente tem aqui o pé de cabo, o pé de cabo, o batalhas digitais, o canto, o pesquisador, a DP de combate, o escopero de combate, e o lança-granada compacta. Essas são as apostas que estão disponíveis. Quanto ao canhão elétrico, galera, não, quando provavelmente ele deve vir na próxima semana. Eu espero que ele esteja, mas eu gostaria de saber essas coisas. E a localização aqui dela, vem aqui, como eu disse, né? Próximo aqui ao Guia, e a Loja de Máscara, aqui em Magilã Avenue, na local aqui, mas mais precisamente aqui, entre aqui a Roda Gigante, e a Loja de Máscara, você vai estar encontrando aí a Ganvan de hoje, beleza? E bora lá, com o baú do naufrágio, que te dá 25 mil dólares todos os dias, faça o passe, bora lá. Galera, chegando aqui em Palito, o que a gente já está encontrando aqui dentro, na localização de Galilão Árgica, passa aqui por essa delegacia, é um jeito mais simples, que você já viu que é a delegacia de Palito, que aqui nesse lado, você vai descendo essa estradinha aqui, e também tem que ir assim, essa praia Zumbi aqui, quando você entra aqui na praia, também tem que ir pra metade desse lado, e você está olhando aqui na porta, aqui na praia, aqui na porta da praia, na porta da praia, e está aqui, aqui na semana, se não me engano é a segunda vez, já que ele aparece aqui, esse aqui é o baú de naufrágio, tá? Coletando 7 baús desse aqui, você desbloqueia o traje da fronteira, e aquela roupa de pirata, beleza? Além disso, você ganha 25 mil dólares, e mais 2.500 de RP, se eu não for o 7º baú, você vai coletar ali, até dar 7, para você desbloquear o traje, depois disso, você pode coletar todos os dias, e ganhar esses 25 mil dólares, e mais 2.500 de RP, esse aqui é só o ponto de pico, beleza? Então é isso, pessoal, nessa sessão, toda a canção de hoje, espero que vocês tenham curtido o pico, deixa complexos, e se você, pode começar o pico, se você tem amigos, que eu coloquei até aí, compartilha esse vídeo, e se não, não vai dar aquela moda, para você mesmo, então não se vai coletar, porque todos os meus, quase não. Muito bom.